O meu último vídeo de Arena Breakout in Finish, o meu vídeo de primeiras impressões, gerou alguma confusão com a galera, né? Eu dei um highlight pra uma ferramenta que me incomodou de monetização do jogo, e a galera acha que de alguma maneira isso foi uma crítica, ou é óbvio que foi uma crítica, né? Porque eu coloquei isso como um defeito, mas a galera já tratou como um defeito de não jogar. E cara, o jogo é muito bom, tá? Hoje eu joguei mais algumas horinhas em live, foi uma live bem divertida, inclusive, e eu aprendi mais mecânicas, e quanto mais eu avanço no jogo, mais legal ele fica, e mais mecânicas aparecem, e mais coisas bacanas aparecem pelo jogo. Então assim, não retiro nada do que eu dei nas minhas impressões, tá? Algumas pessoas, ah, mas isso não é Pay to Win, é Pay to Win, tá? A partir do momento que você coloca a moeda do jogo pra vender no jogo, é pagar, é o jeito mais básico de ser um Pay to Win, é pagar pra ganhar a moeda em game, né? E isso assim, é uma pontinha de um pepino que pode ficar gigante, tá? Isso tem que ser deixado claro, e as pessoas, eu não sei porquê, só porque o cara gosta do jogo, ele não gosta que a gente fale, mas tem que ser falado, tá? Porque a gente reclama, e talvez torce pra um dia eles mudarem isso, tá? Tendo dito isso, é muito light, é muito leve, porque, mano, beleza, vim aqui e comprei, né? Então eu posso comprar uma vez por dia aí, o equivalente a 150 mil mais 200 mil, a 350 mil coin. Cara, 350 mil coin é duas runs bem feitas no mapa mais fácil do jogo. Então é muito razoável, fora que você comprou um equipamento desse, você comprou esse dinheiro, você usou mal esse dinheiro, um cara que vai ter acesso ao mesmo equipamento que você vai te matar. Então assim, não é um Pay to Win que estraga o jogo, né? A galera tem muito, tem esse termo, né? O pagar para vencer, né? Isso assusta muitas pessoas. Tem jeito, tem mau jeito de usar o Pay to Win, e tem jeitos balanceados de usar o Pay to Win. Nesse jogo, ele tá ali, mas ele não é extremamente mal utilizado. Eu acho um problema, por isso que eu frisei, mas é um problema pequeno, perto da qualidade do jogo, que é de graça e que, mano, realmente é muito bom. Mas vamos lá, vou falar agora de uns pontinhos positivos que eu descobri nesse game, tá? Bom, primeiro de tudo, vamos desequipar tudo aqui, né? Pô, vou pra run. Meu Deus, o que eu vou usar nessa run e tal? Olha que da hora isso aqui, tá? A gente vai pro jogo também, tem umas mudanças também, mas... Pô, quero montar meu loadout. Vou tirar tudo, tô pelado, morri. Como que eu só monto o loadout? Você dá dois cliques no menu, o jogo já separa, ó. Então, qual capacete eu quero usar? Quero usar o capacete 4, que está aqui na minha mala. Equipou. Colete balístico, tem um equipamento 4 aqui. Fone de ouvido, um equipamento 4. Colete 1, tenho 2. Vou usar esse aqui, o BH2. E tô sem mochila. Então, cliquei em equipar. Automaticamente, o meu set já tá feito. Olha que belezinha. Olha que coisa prática, que coisa bonita, né? Isso demorou muitos anos pra ter algo perto no Tarkas, né? E aí, beleza. Tudo aqui montadinho, mas que nem. Faltou a mochila, né, manos? Cliquei aqui, cliquei em vá pro mercado. Imediatamente, as mochilas disponíveis no jogo estão na minha frente. Por preço, organizadas. Mano, cara, eu quero uma mochilinha. Eu quero essa aqui, ó. Essa mochilinha aqui, eu gosto dessa aqui. Eu gosto dessa aqui, ó. Da mochila esportiva. Porque ela é leve, tal, não sei o que. 20 slots, comprar. Mano, ela veio pro meu inventário já. 13k, né? Porque ela achou uma oferta mais barata ainda no mercado. Ou mais cara, sei lá, não precisa de atenção. Coloquei aqui, ó. Vrau. Equipamento feito. Peraí, que arma que eu vou... Olha que da hora, tá, mano? E calma que melhora, tá? Que arma eu vou entrar em campo? Pô, essa aqui é uma das armas que eu tô. Deixa eu ver se eu vou colocar o pezinho nela, tal. Eu tô sem pente dela. Puxa vida, Patrícia. E aí, como você vai montar essa arma? Moleque, botão direito na arma. Cliquei aqui, modificar. Certo? Ó, tá aqui minha arminha. Vamos lá. Pô, eu queria, sei lá, colocar uma mira nessa arma. Certo? Cliquei aqui, vou colocar um suporte de mira. Aqui do ladinho tem as miras, ó. Já tem o preço da mira embaixo também, tá vendo? Então, pô, vou colocar essa mirinha aqui. A Kog é baratinha. Vou colocar essa aqui, ó. A PKzinha. Eu gosto da PKzinha. Baratinha. Quero colocar também um suporte pra carregar a arma, né? Então, vou clicar aqui. Não, esse aqui não. Vou trocar. Eu tenho que trocar o Gas Block, ó. Gas Block caro. Então, não vou mexer nisso. Aqui, ó. Boa, esse suporte aqui. Ó, 5Kzinho. Já aparece ali o que melhora, tá vendo? Ó, o que ficou verdinho melhorou, o que ficou vermelhinho piorou. Vral. Suportezinho de pegada pra arma. Aqui embaixo, valor de referência da arma, 21 mil. Cliquei e conclui montagem. Ele automaticamente buscou esses itens no mercado. Total dos itens que eu quero montar, 31 mil. Comprar e montar. Fechei. Arminha. Ah, o preço dos itens mudaram. Ok. Porque é um mercado dinâmico. Eu já ia falar. Arminha pronta. Não, não foi porque o preço dos itens mudou, né? Mas tudo bem. Não tem problema. A gente refaz aqui, né? A gente refaz rapidinho, ó. Vral, cadê? É esse aqui. Ah, esse aqui é o que não tá indo, ó. Eu acho que esse aqui eu não tô achando. Putz, que problema. Que problema. Vou colocar uma travinha nova. Mas é engraçado porque ele não deixa conflito. Ah, porque tem um conflito com... Então vou remover esse acessório. Vou colocar esse aqui. Vou colocar a mirinha PK. Concluir a montagem. Beleza. Ué, a mirinha não entrou. Ah, porque eu já... Ah, porque eu já tenho a mirinha no inventário, certo? Comprar e montar. Comprado. A casinha pronta. Montada. Imediatamente. Tá vendo, mano? Olha que da hora, né, mano? Opa, faltou os pentes de munição nela. Botão direito. Pesquisa vinculada. Já vou sair com todas as peças dela aqui na minha frente. Eu quero carregador. Mano, mandei aqui, ó. Qual carregador que eu quero? 40 bala? 30 bala? Mano, vou mandar uns carregador de 30 bala aqui com janela. Não, sem janela. Show. Quatrinho. Comprei. Deu o valor que foi prometido. Fechei. Esse carregadorzinho. Coloquei em cima dela aqui, ó. Cadê no inventário? Coloquei o mouse em cima dela, ó. Fica verdinho os itens que se encaixam nela. Olha que coisa bonita. O jogador de Tarkov agora começa a falar. Minha nossa. Minha nossa. Vral, qual que é a munição, ó? Cabe as duas municõezinhas que eu tenho ali, ó. Botão direito. Carregar munição. Coloquei a muniçãozinha que eu quero. Acabou a munição? Pesquisa vinculada no cartucho. Já vai mostrar a munição que cabe direitinho. Munição pelo menos nível 3 pra dar uma graça aqui no jogo. Vral. Quantas? Eu tô com 3 pente vazio, eu acho, né? Então vamos lá. Não, eu quero noventinha. Noventinha. Selecionou. Estimativa de valor. Comprei. O preço de item mudou. Ok. Cliquei de novo. Atualizado por 42K, né? Posso novamente aí, então, carregar a minha munição nova nos meus pentes. Mano, olha isso, cara. Que coisa prática. Que gostosinho. Porra, muito bom, né, mano? Isso aqui é muito bom, cara. Ó. Setup pronto. Improvisadinho. Com o que eu tinha, com o que eu não tinha. Bem encaixadinho. Kitzinho aqui. Esse cofrinho. Que eu vou pagar ele pra usar esses 30 dias. Isso aqui é bom. Isso aqui vale. Mano, irado. Tá bom? Pô, você vê como é rápido. Como é prático. Essas melhorias aqui. Isso aqui é qualidade de vida pra um jogo, mano. Qualidade de vida pro jogo, tá? E beleza. E vamos pra gameplay agora, que não tem só mudança aqui de menu, não. A gente fica muito tempo em menu nesses jogos, né? Por isso que acaba sendo assim. Vamos jogar. Cliquei no entrar. Mano, tem o modo normal. O modo zona de isolamento. O modo zona proibida. Certo? O modo normal é o modo que você vai jogar a princípio. O jogo vai te colocar aqui nas missõezinhas pra você aprender e tudo mais. Senta de graça na missão. Mano, quero elevar o nível. Quero um negócio mais difícil. Zona de isolamento. Aqui vai aparecer uma marcaçãozinha, porque pode ser ranqueada essa partida. Certo? Então eu vou colocar aqui no mapa da fazenda, que eu tenho uma missão pra fazer aí. Em selecionar o mapa, né? Então agora, pra entrar, eu já sei que eu tenho que pagar pelo menos uma taxinha. Mano, tá vendo aqui nesse cantinho, ó? Pontos de classificação, ó. Você pode desativar ou ativar a ranked. Ativei a ranked. Setup pronto. Fonezinho, vral. Quero jogar em galera? Auto-ingressar. Vai achar um time pra mim. Meus amigos vão ficar marcados através da parede. Posso preferenciar por ping baixo. Vai demorar um pouquinho mais, mano. Quero encontrar equipe manualmente. Tá aqui, ó. Todas as equipes do jogo. Cliquei. Entrei na equipe, irmão. Tô no jogo. Tô com uma equipe. Tá ligado? Não, eu não quero mais. Sair da equipe. Olha como é rápido. Olha como a parada é fácil. Como é prática. Pô, isso é muito bom. Tá maluco. Dei o iniciar. Já paguei ali, ó. Já apareceu na tela. Pum, você pagou 20 milzinho. Então, mano, é um jogo que tem um recurso muito importante, que é o dinheiro. Existem alternativas pra você lidar com o dinheiro. Tipo aquele vendedor dos itens. Tipo essa paradinha. Mano, mas assim. Papum. Ô, irado, mano. Irado. Pô, fiquei muito feliz quando comecei a entender essas mecânicas um pouquinho mais avançadas do game. Muita missão pra fazer. Grind subir no ponto de ranqueada, tá ligado? Mano, o jogo é bom, cara. O jogo é bom, né? Não tira o fato de que aquela mecânica peitinha é ruim e desnecessária. Não tira o fato. Mas eu acho que tem um pessoal que fica bravo, tá ligado? Tipo assim. Eu acho que meio que fere um pouco o ego do cara. O cara escuta tanto. Tipo assim, não joga o jogo P2W, não joga o jogo P2W, não. Aí o cara tá jogando, tá jogando, tá jogando, tá gostando. E aí vem alguém falar pro cara. Pô, então é P2W. Aí o cara fica bravo. Não, eu não jogaria se fosse P2W. Então, mano, não leva tanto pro seu ego, tá ligado? A gente, quando a gente critica um jogo, pelo menos aqui no meu canal, tá ligado? Não tô aqui pra te atacar, irmão. A gente tá do mesmo lado. É nóis contra eles. Tá ligado? E a mania, a galera, às vezes, se perde, mano. Às vezes, porque é você contra eu. E aí, nóis dois perdem, vacilão. Então, fica em paz, tá bom? Não quis atacar o jogo, a galera ficou brava. Comparou com o Tarkov, não. Mas o Tarkov é muito mais P2W. Sim, é. É, muito mais. É muito mais caro. Tem uma briga gigantesca na comunidade do Tarkov. Vai vir fazer uns 4, 5 meses aí. Com a galera puta, com a versão mais cara, tá ligado? E aí os caras tiveram que mudar, mano. Os caras tiveram que mudar, adaptar. Então é assim, mano. Então é assim, tá ligado? A gente vai trocando uma ideia. Não é por mal. Não leva mal, tá ligado? Enfim, vamos lá. Seguimos aí mais uma missãozinha. Abriu o mapa. Vamos fazer uma run agora. Relax. Joga o volume lá no alto. Joga o volume, ó. Vamos curtir uma runzinha, que o jogo tá bonito, tá legal. É isso. O que eu spawnei? Tem um spawn ali, tá ligado? Ó, o couro come. Os caras ruxam aqui na ranked, tá? Esse é o pico que os caras ruxam. Isso é outra coisa boa. O zero, hein? Tá vendo ali, ó? Distância 0,50 metros, ó. Uma roladinha do mouse. Tá vendo, ó? Já ajeita. Isso é irado também. Gosto de usar zero aí embaixo. Prefiro compensar o caimento, sabia? O couro vai comer aqui, ó. O couro come nesses locais... Ah, não. Apesar que esse aqui é de boa. Vou te falar que esse aqui é de boa, tá? Onde vai comer? Mesmo ali nos estábulos. Eu matei aquele cara ali. Pela posição parecia player. Mas ficou muito parado pra ser player. Então, se pá era... NPC. Não dá pra saber. O volume tá no talo mesmo que eu quero dar emoção pra vocês, tá ligado? Eu evito correr. Tem NPC aqui dentro. Tudo que você faz no modo ranqueado conta ponto, tá? Eu ouvi passo aqui. Aqui. O volume tá no talo mesmo que eu quero dar emoção pra vocês. Deixa eu ver que missão é essa que eu tô aqui. Enquanto a equipe elimine dois inimigos em posse do comércio de grãos. Em posse do comércio de grãos, tá? Só contou uma kill, né? Vou meter pelo menos um pentezinho de munição aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, pô. Missão feita. Vamos circular. Na Ranked não sei até onde é jogo lutear tudo não, tá ligado? Lutear da ponta e tal, mas eu acho que talvez não seja muito game ficar preocupado com isso não. A gente tem mais outra etapa da missão ali. Vamos ver. Dois inimigos em estação de reciclagem e dois inimigos na vila. Ah, isso aqui é o comboio que o jogo acabou de botar essa missão pra eu interceptar. Vocês viram? Também tem isso. Tem um sistema de missão dinâmica. A missão aparece do nada, né? Então apareceu uma missão, pô. Eliminar aquele comboio ali. Tomei um tiro aqui, fiquei tão triste hoje, mano. Um cara acampando aqui, ó. E eu tava luteando um corpo ali, ó. O cara me viu. Que puto, mano. Tava com um loot maneiro de um malucão. O mais legal é isso. Por mais que tenha uns mapas que são low level, que nem esse aqui, tá ligado? Você tem como subir a dificuldade do mapa. Isso é muito maneiro, né? Então ele é um começo mais acessível, mais fácil. Que, mano, é de boa pra você jogar e pra você lutear, tá ligado? O que torna aquela microtransação mais sem sentido ainda. Não é estranho que às vezes eu dou umas paradas, não? Que às vezes o barulho não parece meu, tá ligado? Estábulos é caos, mano. Mas a gente quer ir pra aquele pico ali. Opa! Viu alguém ali, ó. Aquilo ali tem, mano, muito movimentado. Muito cara de movimentação de player, tá? Tá. Basicamente vazio. Beleza. Zeramos um pente, mas foi bom. Pô, três killzinhos num pente. Tipo, eu acho real que não tinha porquê um skeve. Tá correndo, tá? Esse cara aqui que eu matei, eu acho que é skeve, tá? Esse aqui ficou muito paradão tomando tiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que eu machuquei esse cara, tá ligado? Pra gente saber o resultado dessa briga, só a gente morrendo. Ou matando, né? Que a gente saberia, porque a gente mataria o cara. Eu acho que eu machuquei ele bem. Mas eu não sei se vale a pena eu comprar essa briga, não. Porque eu tenho uma missão aqui, tá ligado? Às vezes não é jogo. Essa torre de sniper é maneira demais também, tá? Peguei uma skillzinha de sniper da hora hoje. E vou tentar pegar mais. Tô arriscando bastante aqui, tô bem no aberto. Mas quero arriscar, mano. Vamos ver a situação aqui. Menos de metade, falta metade, beleza. Vamos verificar esse carregador. Se estiver cheio, eu vou pegar ele. Eu não vejo se esse scope é decente. Beleza. Eu prefiro uma mira, acho que mais curtinha, sabia? Tô um tantinho machucado ainda no braço. Vamos curar, porque eu achei um kit de primeiros socorros. Jogo legal, né, mano? Jogo intenso, pô. Tá maluco. O sniper na torre, né, rapaziada? O sniper na torre, né, rapaziada? Tá maluco. Tô, tá bom. Tô, tá bom. Tô, tá bom. Acho que eu não acertei, não Mas tudo bem, foi divertido pelo menos, né? Agora eu vou circular daqui Não vou ficar aqui muito tempo, não Senão a chance de eu morrer é muito alta, tá ligado? Essa era a missão de interceptação do comboio, pegamos A gente tem uma missão aqui na ponte quebrada Que seria matar dois inimigos aqui ainda, creio eu Mas cara, eu acho que foi uma run divertida pra cacete já, né? Então vamos se direcionar pra saída Tentar pegar os cantos e os high grounds Menos da metade, eu tava com dois pentes cheios ainda, né? Eu não vou ficar correndo com pente com menos de metade da munição, não É um risco que não vale a pena a gente correr, tá ligado? A gente fez uma missão, segurou um comboio no meio da partida Tipo, uma extração daqui vai ser lindo, tá ligado? Vai ser lindo Tem que ficar atento nos barulhos, né? Sempre, o som desse jogo, moleque Fundamental Por isso que às vezes vocês vão ver que eu pego um cover, aí eu paro Meu, mas isso é maneira de estar cover, tá ligado? Muitas vezes eu não preciso nem estar vendo, mano Mas eu preciso estar ouvindo, tá ligado? Tô falando muito, tá ligado, tá ligado? Se você fez um jogo de bebê aí Toda vez que eu falei, tá ligado, você bebeu um shot, irmão Você caiu Aquilo ali era player, mano Aquilo ali era player 100%, tá? Vamos lá. Eu não vou lutear. Por quê? Porque eu acho que era um duo. Sacou? Se eu for em cima daquele cara ali, pegar o loot, os caras estão campando ali. E como eu estou jogando, mano, ranqueadinha e tal, é isso. Tipo, vale mais a pena eu pontuar, eu upar, eu finalizar a raid bem, sabe? Do que eu parar para, tipo, lutear o equipamento daquele cara ali, tá ligado? Ou eu fico aqui, tipo assim, uns 10 minutos, tá ligado? Parado. Não trouxe água, ó. Burro pra caralho. Tem que trazer água e comida para a run, mano, sempre. Não, você não aguenta o tempo todo da run, tá ligado? Peraí, peraí. Era o amigo dele, mano. A vida tem dessas, né? Um dia é da caça, outro dia é do caçador, mano. Mas foi legal pra cacete, não foi? Porra, quem me matou foi o Shaggy Jr. Talvez eu devia ter puxado a Sniper, mano. Minha munição, no final das contas, não era tão boa, tá ligado? Foi legal, foi legal demais. O jogo é tenso, o jogo é positivamente tenso, sabe? Eu gosto disso. Mas calma aí que não acabou também, quero mostrar agora as paradas do final da partida, que são muito boas, mano. Então, beleza. Essa aqui foi minha treta final. Eu morri com um tiro na mão esquerda, né? O que é muito triste, mas ele realmente arregaçou meu tórax, minha perna esquerda e meu estômago. O que me matou, no caso, foi essa armadilha dele aqui, ó. Munição BPZ, né? 32 de penetração e dando base 83 com uma fal. E o capacete dele é bolado. Eu machuquei ele também, tá? Vamos lá. Regacei, mano. Eu machuquei ele bem, tá? Aqui tem os tiros que eu mandei nele. Eu zerei o estômago dele, eu zerei o braço esquerdo dele. Mas tomei no resto, né? Então, mano, isso aqui é o resumo da treta. Eu quero ver se eu consigo ver aqui o Kahn, mano. Porque tem um jeito de ver aqui o Kahn. Eu não tô ligado, eu tô falando muito mano. Desculpa, velho. Eu falei muito mano, muito aligado. Eu não sei o que aconteceu comigo nesse vídeo. Eu fiquei nervoso. Mas foi legal. Deixa eu ver se eu consigo ver. Relatório do combate, histórico, talvez. Aqui é o histórico. Isso aqui já é uma parte legal. Então, deixa eu ver se eu pego aquela minha última eliminação ali. Eliminado aqui. Aqui foi quando eu eliminei, né? Então, aqui eu matei o Felx mesmo, com rif de ferrolho. Aquele cara perto do tanque era o player. E quem me matou foi o duo desse cara aí. Eu me posicionei mal também, né? Isso é um pouquinho de falta de conhecimento do mapa, né? E vamos ver se eu consigo pelo menos... Deixa eu ver o relatório de combate. Se ele vai me liberar pra ver a câmera. Aqui o Kahn. Esse é o inimigo. Eliminações. Não vai aparecer. Missões concluídas. Pelo menos mostrou os atributos. Mas eu acho que eu não tô conseguindo ver onde que eu acho a... Porque dá pra ver como que o cara me matou. Eu não sei se é na hora. Dá pra ver aqui o Kahn do inimigo, sabe? Isso é bem legal, cara. Isso é bem legal. Mano, enfim. Foi uma bela missão. A gente ganha o rank com isso. Com o rank a gente vai ganhando mais coisas. Então, assim... Jogaço, cara. Jogaço. Divertido. Foi divertido. Você viu como foi divertido isso aqui, velho? Enfim. O jogo é bom. Eu realmente não entendi a parada da loja. Acho desnecessária. Não é desbalanceada. É só desnecessário isso aqui. E essa compra mensal dos itens também não é muito maneira. Mas o jogo... A simplicidade desse jogo, ela realmente é bastante divertida, tá? Como que eu pego essas impressões que eu concluí? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Eu tô falando muito... Tá ligado, mano? Tá ligado, mano? Tô insuportável, hein, mano? Próximo vídeo eu prometo mudar. Desculpa, senhores. Mas o vídeo foi bom. A gameplay foi boa. Só não consegui essas quests aí. Fiz. Não sei como eu finalizo elas. Mas, pô, deu pra brincar. Deu pra explicar pra vocês um pouquinho mais o jogo. Minhas impressões mais aprofundadas. Vou jogar mais. Ainda não é uma definição. Preciso jogar umas 20, 30 horas pra realmente cravar se o jogo vale ou não a pena. Mas, por enquanto, de graça. Só baixa e vai jogar, meu querido. É nóis. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Inclusive, valeu pelos inscritos do último vídeo, mano. Bombou de inscritos. Acho que é o qual do jogo, né? Enfim. Valeu. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo. Tchau.